Nosso Turret de Inhibitor está subterrido. Nosso Turret foi destruído. Defeita! Mano, eu achei que eu estava abalando. Ia ganhar ponto fácil aqui, pô. Filha da puta desse machacão aqui. Ah, cara. Aqui não, estou triste agora. Estou chateado, pô. Esse machacão acabou com minha vida, velho. Filha da puta.